Qual a idade mínima para se aposentar? Como ficou a aposentadoria dos policiais? Não é fácil mesmo entender todas as mudanças trazidas pela reforma da Previdência. Por isso, explicamos de uma maneira descomplicada as novas regras. Confira. Aposentadoria por tempo de contribuição. Como é hoje? 35 anos de idade para homens. 30 anos de idade para mulheres. A idade não interfere no cálculo. Como fica com a reforma? Deixa de existir. No próximo vídeo, vamos falar sobre o cálculo do benefício. Obrigado por assistir. E nos vemos em breve. Tchau. 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 Tchau.